Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês uma dica muito boa para a limpeza e agregar a limpeza da sua casa. Você só precisa fazer isso uma vez por semana e você vai amar o resultado. Gente, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, eu já coloquei aqui os ingredientes que você vai fazer essa misturinha que rende bastante. Gente, você vai usar, olha, 250 ml de água, sabe esses copinhos que vêm junto com o remédio? Então, você vai usar duas tampinhas dessas, são 20 ml de vinagre de álcool, tá certo? E também, você vai colocar 10 ml de detergente, pode ser o detergente que você tiver aí na sua casa. Pronto, fez essa misturinha aqui, olha, você vai pegar e colocar em um vaso que dá para você borrifar. E se você está gostando dessa dica, deixe aí nos comentários que eu trago mais dicas como essa. E agora, você vai pegar papel higiênico, isso mesmo, gente, essa dica dá muito certo usando papel higiênico. E foi assim que eu aprendi essa dica. E olha só, pessoal, aqui eu estou passando na janela. E olha como fica, olha, dá um brilho, tira toda a impureza que tiver no seu vidro. Você pode usar essa mistura em qualquer superfície de vidro, tá certo? Você pode usar nas janelas, você pode usar também no box do seu banheiro, em qualquer superfície de vidro. Na mesa também, você pode usar a mesa de vidro. Você pode aí usar essa misturinha em vários lugares aí da sua casa e dá muito certo, sendo superfície de vidro. E olha só como ficou aqui, depois que eu passei nessa janela. Esse daqui, gente, eu deixei para mostrar a vocês. Olha que interessante o tanto de sujeira que saiu dessa janela também. Olha só, vocês vão ficar impressionados. Olha só, tudo sujeira que saiu com essa misturinha usando papel higiênico. Eu espero que vocês tenham gostado e quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para vocês. em Salmos 113, versículo 1, que diz assim, Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal!